Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês as coisas que eu aprendi em 2014. Sim, 2014 foi um ano bem especial pra mim, foi um ano bem diferente, um ano de coisa nova. E com certeza vai ficar marcado como um dos melhores anos da minha vida, eu acho. Muita responsabilidade é muito ruim. Tipo assim, esse ano eu fui líder de classe lá da minha sala, então era muita responsabilidade. E aquilo tudo é muito cansativo. E eu não tinha noção de quanto difícil era você ser um líder. E sinceramente eu vivi na pele, eu quis ser um líder. Tive aquela responsabilidade de ser líder e sinceramente não é muito bom. Eu não gostei, eu acho muito ruim. E pela minha experiência eu não pretendo no dia ser chefe, ser líder de alguma coisa, presidente. Nada disso porque é muita responsabilidade. Outra coisa que eu aprendi foi falar em público. Antes eu nunca tinha falado em público igual eu falei no meu curso. Então assim, lá no curso eu falava em frente de todo mundo. E sempre que eu falava, gente, era aquela frieza, aquela ansiedade, aquela vergonha muito difícil de falar em frente de todas as pessoas. Assim, público grande. Porque é totalmente diferente. Eu também aprendi, nesse ano de 2014, a me amar acima de todo. Não é egoísmo nem narcisismo. É aquele amar, sabe aquele, você se amar de uma forma saudável. Assim, em 2014 foi o ano, foi o único ano que eu não me humilhei por ninguém. Tipo assim, foi o ano que eu me dei valor. Foi o ano que eu aprendi que você tem que se amar antes de tudo. E em consequência disso, eu fiquei mais frio em relação ao amor. Tipo, hoje em dia é muito mais difícil. Muito mais difícil hoje em dia é que eu me apaixonava por uma pessoa. Eu sou mais cauteloso. Se antes eu me apaixonava em uma, duas horas, hoje em dia é em um mês, dois meses. E nesse ano também eu aprendi a dar valor ao meu dinheiro. Esse foi o único ano em que todos os meses do ano eu tinha dinheiro. Eu também aprendi a dar valor à minha saúde mental. Antigamente, qualquer coisinha eu já ficava, sabe, muito preocupado, muito ansioso, muito nervoso. Eu sempre evito me preocupar por pouca coisa. Então sempre que eu não vou me preocupar, primeiro eu penso, vale a pena me preocupar por isso? Ou sei lá, porque às vezes não vale a pena. Às vezes você está se preocupando à toa e você perde um momento que você poderia ter vivido de outra forma. Mas você não viveu aquele momento porque eu estava muito preocupado com isso, preocupado com aquilo. E isso é muito chato. E esse ano, 2014, eu aprendi a deixar de lado essa preocupação que me atinge muito fortemente. E tudo isso como forma de crescimento pessoal. Todos esses momentos que eu passei que foi chato, esse ano que eu fui enganado, fui idiota. Eu aprendi a... eu cresci um pouco. Cada experiência tem um crescimento. Por isso esse ano eu aprendi a ser mais... a me amar mais. Eu aprendi a ser mais confiante em mim. E tirar essa preocupação toda que eu tenho com tudo. Foi um ano muito legal, foi um ano muito interessante. Foi um ano, tipo, de mudança mesmo. E pra mim, o melhor acontecimento que aconteceu nesse ano, 2014, foi o meu canal. Porque através do meu canal eu saí um pouco da depressão. Eu saí um pouco da... daquela angústia que eu tinha de... De não poder me expressar, de não poder falar nada com... Tipo, ninguém, não tenho nenhum amigo. Então, o único amigo é o YouTube. Tipo, vocês que estão assistindo. E foi um ano especial por causa disso. Foi um ano especial por causa do meu canal. Eu assisti o canal e... Foi isso que me... me deu um look na minha vida. E eu não sei mais como é que vai ser daqui pra frente o meu canal. Sei lá, eu amo muito o canal. E um feliz ano novo pra todos vocês. Eu esse ano vou passar um ano novo em casa. Eu não vou sair pra lugar nenhum. Vou ficar aqui na cama, assistindo, sei lá, alguma coisa. Ou show, escutando música. Eu não vou pra lugar nenhum. Sinceramente, eu queria estar, sabe aonde, agora no ano novo. Eu queria estar na praia lá de Recife. Ou então, eu queria passar um ano novo... Em um hotel, assim, bem no churro. Enfim, gente, um beijo a todos. E eu vejo vocês no ano que vem. Até o próximo ano. Tchau.